ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Investigador da Polícia Civil reage a assalto, é baleado com dois tiros e morre no hospital. Arrastão em escola, três homens invadem colégio estadual na Zona Leste e fazem alunos e uma professora reféns. Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirma segundo o caso importado da febre chikungunya em Manaus. Furto de água na Zona Norte, construtor vende casas populares por 40 mil reais com ligações clandestinas. Casos de leptospirose aumentam na capital, a cheia prolongada do começo do ano seria uma das causas. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um investigador da Polícia Civil morreu depois de ser baleado com dois tiros. O crime aconteceu ontem no Novo Aleixo, Zona Leste de Manaus. A vítima foi levada ainda com vida para o hospital, mas não resistiu. As imagens de circuito interno mostram os policiais sentados à mesa. Um dos bandidos entra e observa. O segundo homem aparece logo em seguida. Eles puxam a arma e anunciam um assalto. Os policiais reagem e todos saem da distribuidora correndo. De acordo com testemunhas, o policial civil foi atingido com dois tiros no abdômen quando chegou do lado de fora da distribuidora. Enquanto isso, os dois bandidos conseguiram fugir em um carro que ficou estacionado a uns 100 metros daqui na próxima esquina. Os dois policiais civis pediram a ajuda de um motorista que passava pelo local no momento. E Raimundo Mazulo foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, ainda com vida. Este rapaz, que passava pelo local no momento, viu tudo. Nesse momento, a gente conseguiu perceber que a arma do policial travou e foi quando ele estava muito próximo dos bandidos. Os bandidos conseguiram efetuar os dois disparos que acabou atingindo o próprio policial. O investigador não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele tinha 61 anos de idade e mais de 32 anos como policial. Pelo tempo de carreira, já deveria ter se aposentado. No velório, familiares e amigos estavam inconformados. Nós estamos numa sociedade que não temos um caminho certo, mas não sabemos escolher um caminho. Ninguém não sabe mais nada. A pessoa mata por um real, mata por dois reais. Tira um pai de família, a vida de um pai de família, de um cidadão. A delegacia especializada em homicídios e sequestros acompanha o caso. Em toda investigação, a gente tem que delinear de forma correta para saber se foi uma tentativa de roubo ou mesmo um homicídio. As investigações preliminares irão definir e se ficar constatado que realmente foi uma tentativa de roubo, a gente vai encaminhar a delegacia de roubos e furtos. De acordo com os moradores do Novo Aleixo, onde o crime aconteceu, falta segurança. E os assaltos a comércios se tornaram comuns. Está em uma farmácia bem aí. Eu fui assaltado nesses dois anos, umas cinco vezes. Eu já fui assaltado aqui umas duas ou três vezes, de mão armada. Quando vão chamar a polícia, esse motoqueiro já está aonde? Você acha que vão pegar mais nada? Fica por isso. Três homens invadiram uma escola estadual na Zona Leste e fizeram um arrastão. Foi nesta escola no São José 2, Zona Leste. Os alunos do último pavilhão viveram momentos difíceis nas mãos dos assaltantes. A ação durou apenas cinco minutos. Os bandidos armados invadiram a escola, renderam alunos e professores enquanto pegavam os celulares. Eles levaram 15 celulares. Ninguém saiu ferido, mas alguns alunos e professores ficaram trancados em uma sala de aula. Os pais dos alunos estão preocupados. Fiquei sabendo agora, quando eu vim aqui no portão, uma senhora me falou que a escola está trancada agora por causa do assalto que teve ontem, o arrastão que teve dentro da escola. A polícia foi chamada, mas os bandidos já haviam fugido. Eles pularam o muro da escola, que tem apenas um arame farpado. Agora, a polícia tenta identificar nas imagens das câmeras de segurança quem são os assaltantes. Em nota, a Seduc informou que um boletim de ocorrências foi registrado na delegacia, mas não disse se a segurança será reforçada na escola. O Ministério Público Federal quer saber por que os preços dos produtos vendidos no aeroporto de Manaus são tão altos. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Olá, Amaral. É isso mesmo. O Ministério Público Federal investiga se os preços dos alimentos vendidos nas lanchonetes do aeroporto são justos. A Infraero também terá de prestar esclarecimentos sobre a instalação de bebedouros, máquinas de venda automática e restaurantes populares. A empresa tem um prazo de 30 dias para encaminhar as respostas ao Ministério Público. No dia 3 de dezembro, uma vistoria será feita no aeroporto de Manaus. Amaral. Obrigado, Priscila. E você vai ver depois do intervalo, moradores compram casas e descobrem durante fiscalização que a ligação de água era clandestina.